salve salve moçada beleza tudo bem com vocês uma conta aqui na área mano chegando para trazer mais um videozão de gta online e o vídeo de hoje galera para mostrar aí onde que onde que está a localização do ovni é do disco voador na data de hoje tá na data de decoração desse vídeo tá então pode ser que você esteja vendo esse vídeo depois você não vai localizar ele se você tiver vendo depois na data de gravação desse vídeo beleza vamos lá lembrando que esse evento do ovni ele só vai até o dia 20 tá beleza então tem só hoje e amanhã hoje 19 tá e amanhã dia 20 você ainda vai estar encontrando ele no mapa tá fora essas datas não vai estar encontrando então a gente já está se caminhando pra lá e já tá rindo pra lá se caminhando foi foi assim e também cara depois eu vou trazer aí como que você vai estar localizando também o carro assassino da evento halloween de gta então se escreve aí ativa notification pra você não perder esse vídeo beleza já estamos chegando aqui próximo ao local deixa eu só mostrar pra vocês onde está o mapa que onde eu estou localizado pra vocês situarem ó tá eu tô bem aqui o ovni ele está aparecendo bem aqui ó tá nessa parte bem aqui ó pra onde a gente está lá indo beleza então quando a gente chegar na estrada ali já vai dar pra visualizar ele eu acho que é feito daqui a puxadade viu meia-noite em conta agora tá então a gente já tá indo pra lá vamos ver se a gente vai encontrar ele olha lá já apareceu lá já tá lá na frente na ilha já tá dando vida aqui ó quando você chega aqui você já consegue visualizar ele beleza então vamos indo lá então exceção pública mesmo tá então não tem problema nenhum eu acho que até porque a galera tá mais light né pelo menos nas ações que eu tô entrando não tá tendo tanta trocação os caras não tá perseguindo tanto nem algumas outras sessões que eu vou normalmente os caras que se perseguem pra você chegar bem perto dele cara é bom que você não pode ficar é de opresso nada que boa nada muito eletrônico tá eu tô com um empate eu tô com esse meu carrinho aqui esse aqui eu vou nunca tentei chegar com ele até lá perto não velho vou tentar chegar agora primeira vez vou tentar chegar com ele lá perto eu vou tentar chegar lá perto lá para vocês verem bem de pertinho ele você chegar muito perto ele desaparece cara nossa tá uma chiadeira estão o rádio que tava escutando começou a chiar vou apagar o farol e aí olá ele vai desaparecer desapareceu eu cheguei muito perto caraca e olha só os raios não mas agora você já sabe onde é que tá localizado né ele ele apareceu bem aqui cara eu vacilei mano eu vim eu vim muito rápido não era porque eu vim tão rápido que o carro não e aí ai caceta que eu tiver a porta 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 a porta aí fechei tipo ufa quase que eu fiquei sem porta hein e ele me falaram que ele só aparecia uma vez na sessão mas não cara tá ele aparece várias vezes desde que você venha no mesmo horário só tem que se acostar do local que ele puder aparecer né eu cheguei muito perto então por isso que ele desapareceu vou tentar me afastar de novo e se ele vai aparecer de novo mas acho que não aparece agora não ele só parece uma vez por noite então teria que esperar novamente amanhecer a noite ser de novo e a partir das 10 horas da noite você pode já tá chegando ali que você vai ver ele tá vai aparecer de novo não mas tá fácil né cara encontrar ele lá mano apareceu rapidão aí é 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 se tu tá curtindo o vídeo de gta mano se inscreve aí também beleza acompanha também o nosso canal secundário que a gente sempre tá trazendo vídeos aí beleza então é isso vou ficando por aqui fiquem todos com deus e ouro fui valeu galera